A partir de agora, pela Rede Transamérica, trucão com pé na estrada, prestação de serviço, segurança, dicas técnicas, bem-estar e claro, a melhor música, trucão com pé na estrada da Transamérica. Apresentação, Pedro Trucão e Paula Tocco. Vai pelas curvas dessa vida. E aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Brasil. Você que vem na madrugada ouvindo muita música gostosa aqui da Rede Transamérica, a partir de agora. Agora, hoje começa uma mudança na programação, muita coisa nova vem pela frente, hein? Você que acompanha a programação da Rede Transamérica em todo o Brasil, agora às quatro horas da manhã, nós vamos falar muito sobre mobilidade. Isso vale pra você que é passageiro, pra você que é pedestre, pra você que é estradeiro, você é caminhoneiro, pra você que dirige um automóvel aí, você que tá no dia a dia aí, transportando ou então fazendo um trabalho comercial e utiliza pela madrugada alguma forma de mobilidade? Opa! Você que tá aí em casa, você que tá aí no comércio, você que hoje tá na tocada aí, mais uma jornada aí de trabalho, numa portaria, enfim, nós vamos juntos, porque a partir de agora nós vamos fazer rastro nesse Brasil, porque a partir de agora nós vamos botar o pé na estrada. Na tocada direto e entro pela Rede Transamérica, não vou sozinho nessa tocada não. Comigo, Paula, tô com o Paula, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Trucão, bom dia pra todo mundo que começa conosco essa nova jornada, vamos juntos todos os dias das quatro às seis da manhã. Todo mundo que tá começando o dia, acordando, despertar, vamos junto. Pra quem tá terminando aí, pra quem já tá na padaria fazendo pãozinho quietinho que a gente vai comer daqui a pouco, mal na massa. Pra quem tá terminando aí a sua jornada de trabalho no dia de hoje, bom dia pra todo mundo e vamos junto. É, e a partir de agora você que tá aí correndo na tocada legal também, ó, vamos gostar de participar, né, que é legal bater um papo, bater um papo estradeiro. Muita música boa vai ter por aqui também, além do bom bate-papo estradeiro. Informações, dicas, recados, alertas, claro que tem. Você que tá no mundo da mobilidade, você que trabalha com qualquer tipo de veículo, ou você que se movimenta o tempo todo, esse espaço é pra você, espaço especial pra você. Porque além do bom bate-papo estradeiro, vai ter muita música boa também. Primeiro agradecer o Dinho, Dinho, aquele abraço, Dinho, valeu, hein? Dinho vem até agora na madruga, com você até agora e a partir de agora nós estamos juntos, eu, Paulo Atoco e comigo por aqui. Quero agradecer, grande Sérgio Fialho, e aí Fialho, cê tá bom, Fialhão? Pega meu... Outro cão, é um prazer enorme estar aqui participando dessa estreia do programa na Transamérica, essa grande rede de rádio. Tem uma satisfação muito grande de ter você, a Paulo Atoco, o Marcos Monange aqui com a gente. Eita, esse é o Fialho, Fialho, obrigado, viu? Quando ele fala rede é rede mesmo, você que nos acompanha pode contar que você, parceiro do trecho, vai nos acompanhar e vai nos encontrar em muitos lugares do Brasil, que a rede Transamérica são mais de oitenta emissoras espalhadas em todo o país. Então, ele tem estrada, tem Transamérica, tem Transamérica, a gente vai estar junto a partir de agora. Marcos Monange, tá bom, Marcos Monange? Marcos Monange, beleza pura, né? Andou aí, Tubarão, tá aí, tô aí, tô aí, que é a pé, Tubarão. Tá lá, Tubarão tá na toqueda pra ali também. Paula Atoco, destaque do dia, Paula Atoco, alguma coisa já pra final de semana que rolou e pra turma da mobilidade. Turcão, só pra, né, pra que o pessoal que tá chegando agora, fala assim, nossa, mas quem que é esse pessoal? O que que esse pessoal tá falando aí, né? A gente vai falar muito sobre transporte, né? Vamos dar dicas de, né, dicas de, pra quem tá na estrada, dicas pra quem tá na cidade, falar sobre legislação, novidades no transporte, sobre tudo que envolve aí o transporte de cargas, transporte de passageiro, pra você que tá na cidade, que está se locomovendo, você, este é o seu espaço. Isso aí, você que tá com o ônibus circulando, você que tá no ônibus fretado, você que tá no rural, no escolar, direto e reto aqui com a gente, como a Paula falou, esse espaço é dirigido pra você que transporta o progresso desse Brasil. E a nossa missão aqui é, além de distrair você, além de trazer um pouco de alegria, pra turma do trecho da madrugada e o pessoal de casa também, é mostrar a importância do transporte no nosso dia-a-dia. Claro, tudo isso é um recado com muita música boa. Felipe já tá por aqui também, Felipe, obrigado, já tá chegando pra ali, Andressa também. E a galera lá no primeiro dia, hein, Paula, será que trouxeram café? Ah, eu não vi café, não. Não? Não vi. Nem quando eu vi. Tava esperando um pão de queijo. Ih, não derrolou. Uma padaria aqui perto, acho que é facinho, viu? Sei não. Bom, enquanto acertamos a carga do bruto, meu homem Volange, abrindo, meu homem Volange, bora com o Bodeco de Esquina, é a primeira de hoje. Bora, 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 bora lá, simbora. Não posso dizer o nome do lugar.